Bom dia a todos, a gente vai começar agora a nossa oficina sobre dados qualitativos entrevista em profundidade com a professora Helena, lembrando a todos que essa oficina está sendo transmitida para o Facebook, então vocês podem fazer a sua colaboração, quem estiver nos assistindo pelo Facebook, mandar suas perguntas, a gente vai estar monitorando, quem tiver perguntas aqui na sessão pode fazer as perguntas ali na aba de perguntas, que a gente vai monitorando e vai fazendo as perguntas conforme for analisando ali. A professora Helena, ela é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná e doutora em engenharia da produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora sênior do programa de pós-graduação em ciência, gestão da tecnologia da informação da Universidade Federal do Paraná, atualmente trabalha como consultora em projetos de inteligência organizacional, gestão da informação e do conhecimento. A professora, ela possui bastante conhecimento, é minha co-orientadora, né, então é uma satisfação poder contar com a sua apresentação e poder acompanhar isso que vai ser bastante interessante. Lembrando a todos, né, que a nossa sistemática da organização é que a lista de presença, ela funciona da seguinte forma, ao longo da apresentação, ao longo da apresentação da professora, será no início e no final a falada duas palavras-chave. Eu vou compartilhar daqui a pouco um link com os senhores, no bate-papo, nesse link tem duas informações, três informações, as duas palavras-chave, né, que se tiverem corretas dão acesso ao certificado. Nós já tivemos pessoas que responderam erroneamente as palavras-chave, então, infelizmente, a gente não consegue dar o certificado para essas pessoas, então prestem atenção, por favor. E daí, nesse questionário também existe um campo para sugestões, reclamações e outras informações que vocês tenham interesse, ok? Então, a primeira palavra-chave é qualitativo. A primeira palavra-chave é qualitativo. Quem estiver nos assistindo no Facebook, eu já coloquei o link ali na descrição do vídeo, mas eu vou colocar também no bate-papo. Se tiver dúvidas, pode colocar lá também, ok? Professor Helena, é com a senhora. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, né, do programa. É sempre com muito carinho, com muito amor que a gente trabalha com vocês, sempre tentando fazer com que tenha sentido aquilo que a gente vai trabalhar com vocês, porque, afinal, na verdade, vocês já sabem, o meu papel é muito mais de sistematizar e ajudá-los a, quem sabe, relembrar de algumas coisas, mas a gente só aprende aquilo que efetivamente a gente quer aprender. Então, esse é o meu princípio como educadora, que sou há muitos anos, e estou aqui para ajudá-los a compreender um tema bastante interessante e que até há pouco tempo era dicotômico, né? Os dados qualitativos, os dados quantitativos, ou seja, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, e hoje a gente sabe que tudo isso já foi, está sendo superado, há uma corrente bastante forte que diz que hoje a gente não faz mais só pesquisa essencialmente qualitativa ou totalmente quantitativa. Então, a partir desse princípio, a gente precisa primeiro compreender o que é pesquisa qualitativa, o porquê que a gente busca, né, uma pesquisa com ênfase mais qualitativa, e as diferenças disto, e a partir do momento que a gente compreende todos esses elementos, a gente consegue entender que uma pesquisa, antes de a gente sair por aí coletando dados, necessita que a gente tenha efetivamente uma questão a ser respondida, um objetivo a ser cumprido, porque não importa se ela é qualitativa, quantitativa, mista, isto é algo que vem a posteriori. Primeiro, nós precisamos saber o que nós queremos pesquisar, e a partir do momento que a gente tem esse questionamento, é possível a gente definir se será uma ênfase mais qualitativa ou mais quantitativa ou mista, né. Então, o meu papel hoje será muito mais de colocar alguns elementos mais práticos, mais pragmáticos, para que a gente possa ajudá-los a entender, afinal, se vocês quiserem fazer uma pesquisa qualitativa, coletando dados de entrevista, que tipo de cuidados que a gente precisa ter. Então, diante disso, eu vou tentar aqui colocar a tela cheia. Então, quando nós falamos de pesquisa qualitativa, nós precisamos compreender o que essa pesquisa qualitativa tem no seu bojo, né. Então, ela é um ênfase numa natureza que busca construir a realidade socialmente, né. E que também tem como característica a relação entre o pesquisador, ou seja, aquele que está buscando a sua resposta, e aquilo que é pesquisado. E também dá ênfase às restrições de uma situação que vão modelar esse estudo e a natureza que tem valor nessa pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai buscar sempre respostas para uma pergunta que pode destacar o modo como a experiência social é construída, como lhe é atribuído esse significado, em contrapartida, né, se a gente for fazer aqui, tentar fazer um paralelo entre os estudos quantitativos, eles vão enfatizar a medição e análise de causas e variáveis, e não os processos. O que vai ocorrer numa pesquisa qualitativa. Nós vamos analisar os processos, nós vamos tentar entender aquela realidade, para, então, a gente conseguir dar resposta aos nossos questionamentos. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai buscar exatidão e compreensão, mas jamais uma pesquisa com ênfase na qualidade vai buscar resultados de dois estudos diferentes, que sejam iguais. Isto não é possível numa pesquisa qualitativa. O que se busca é, naquele momento, naquela realidade, naquele ambiente que eu estou trabalhando, eu vou tentar buscar o que é exato e compreender aquele ambiente. Mas esse mesmo estudo não vai trazer os mesmos resultados se for feito num outro ambiente, com outra realidade, com outras pessoas. Então, isto é um diferencial da ênfase qualitativa. Então, de uma maneira bastante genérica, a gente trouxe aqui, só para relembrá-los, dos objetivos de cada uma dessas ênfases, e aí sim a gente pode pensar em coleta de dados qualitativos. Então, os dados qualitativos, eles podem ser coletados de diversas formas. Hoje, me pediram para eu falar da entrevista, que é uma dessas formas. Essa escolha, ela não é algo que eu decido que vou fazer uma entrevista, ou que eu vou observar um ambiente, ou que eu vou analisar um documento, ou que eu vou fazer uma observação participante. Essa escolha depende do tipo de pesquisa e do objetivo dessa pesquisa. Então, dependendo do que eu quero, eu posso e vou trabalhar com uma entrevista, ou eu vou trabalhar com outro tipo de coleta de dados. Aqui, nesta apresentação, foi denominada de pesquisa em profundidade. E esse termo, ele vem lá do marketing. E é muito mais no sentido de chamar a atenção, de quando você está entrevistando alguém, tentar aprofundar as perguntas para tentar compreender o que as pessoas, efetivamente, estão pensando sobre aquilo que o pesquisador está buscando. Nas pesquisas acadêmicas, não é um tipo que aparece, né, como algo assim, trazendo um conceito. Mas o que a gente pode dizer é que uma pesquisa em profundidade é aquela que vai buscar responder profundamente àquela questão que o pesquisador levantou no início da sua caminhada para a pesquisa. Então, o que a gente pode dizer das entrevistas como técnica de coleta de dados? Uma entrevista, ela é sempre algo que exige uma interação entre o pesquisador e as pessoas que ele está trabalhando, tentando compreender aquela realidade. Então, é um diálogo que o pesquisador coleta os dados e, com muito respeito, né, ao entrevistado, que vai ser a fonte de informação dele. A gente poderia dizer que a entrevista, ela é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada nas pesquisas sociais. E também, né, segundo os healths, ela é utilizada para que a gente possa obter informações sobre o que as pessoas sabem, o que elas creem, o que elas esperam, o que elas sentem, o que elas pretendem fazer ou o que elas fazem ou fizeram. Então, aí já está a diferença, por exemplo, de um questionário, né? O questionário, ele é fechado, obviamente, que nós vamos também buscar coletar informações sobre o que as pessoas pensam, sentem ou pretendem, mas a diferença está na relação entre o pesquisador e o pesquisado. Então, o que que nós podemos trabalhar aqui? Nós poderíamos trazer outras tipologias, eu escolhi para hoje algumas tipologias e depois nós vamos trabalhar essas mesmas tipologias usando, hoje, né, em plena pandemia, isso se acentuou bastante, usando os meios virtuais, né? Então, primeiro nós precisamos compreender como é que são estruturadas as entrevistas. Então, um dos tipos que é bem usual nos nossos estudos em ciências sociais aplicadas é a entrevista informal. Então, ela é quase sem estrutura e ela é recomendada quando a gente tem, assim, estudos exploratórios que vão buscar abordar uma realidade que não é muito conhecida pelo pesquisador ou vai oferecer uma visão aproximada do problema pesquisado e ela se aplica quando nós temos, por exemplo, pessoa-chave de um determinado ambiente organizacional que nós queremos trabalhar ou especialistas no tema que nós estamos estudando ou, de repente, líderes formais ou informais que a gente gostaria de saber o que eles pensam então ela não tem uma estrutura muito rígida nenhuma, quase e ela se chama informal porque a gente deixa o pesquisado a pessoa que está nos concedendo a entrevista muito à vontade para ela falar sobre o tema para ela dizer o que ela pensa o que ela sente o que ela observa no ambiente que ela trabalha, né? Então, esta seria a primeira tipologia a segunda tipologia é denominada de focalizada então ela é livre como a informal mas ela tem um tema mais específico que o pesquisador vai trabalhar e a diferença é que o pesquisador vai deixar o entrevistado falar livremente pelo sobre o tema mas em algum momento se ele observa que houve desvios do tema central ele vai retomar o assunto e vai buscar com muita educação com muita habilidade trazer o foco da entrevista para o tema específico que está sendo estudado então neste caso da entrevista focalizada o pesquisador vai conferir ao entrevistado a liberdade de se expressar sobre o assunto então a diferença é essa ele não vai ficar o tempo inteiro fazendo perguntas ele vai deixar você tem um guia de perguntas né um guia breve dos temas que você ou do tema que você quer que ele fale dos subtemas mas você não vai ficar interferindo sobre o que ele vai falar com perguntas secundárias né então neste caso este tipo de entrevista ele requer uma grande habilidade do pesquisador na condução da entrevista você precisa ter segurança no tema que você está pesquisando né para evitar que haja desvios né e retomar o assunto você precisa ter habilidade para conduzir uma entrevista e aí entra a comunicação o respeito a empatia e dentre outras habilidades que são necessárias para você conduzir uma entrevista deste tipo né a outra tipologia que se assemelha muito a um questionário é entrevista estruturada este tipo de entrevista você fixa as perguntas você dá uma ordem e redação que não muda para nenhum dos entrevistados e esta tipologia ela vai permitir que você se quiser por exemplo até fazer um tratamento mais quantitativo dos dados quais são as vantagens que se tem nesta tipologia você tem uma rapidez maior você pode tem pouca exigência de preparo do pesquisador né para conduzir a entrevista óbvio que para estruturar você tem teve que ter um preparo mas você não precisa ter todas aquelas habilidades que eu indiquei na pesquisa com foco e é possível fazer uma análise estatística dos dados até porque as perguntas são fixas aí você consegue fazer um tratamento estatístico se for o caso qual é a desvantagem elas não permitem a profundidade da análise dos fatos então se a gente for buscar o tema desta oficina nós não poderíamos utilizar se queremos aprofundar nós não poderíamos usar esta tipologia para a profundidade que você gostaria de dar na análise dos dados porque como é que a gente vai analisar dados a gente só analisa a partir da coleta então se eu não preparar de maneira correta vamos dizer assim entre aspas o meu protocolo de pesquisa o meu protocolo das entrevistas automaticamente eu não terei elementos para análise dos dados e dos fatos então tudo aquilo que eu for fazer eu preciso sempre pensar naquilo que eu quero como resultado eu costumo pedir para os meus orientandos que eles sempre pensem qual é a resposta que eu preciso primeiro qual é a questão o que eu pretendo responder quais são os meus objetivos e aí diante desses objetivos eu vou ver bom para atingir o objetivo A eu preciso fazer perguntas que o meu entrevistado responda para que eu tenha elementos coletados para poder analisar então diante disso quais os questionamentos que eu preciso fazer seja na entrevista estruturada ou naquela focalizada ou na informal Então a tipologia independe de um planejamento que é necessário ser feito antes de a gente sair pesquisando por aí certo E aí a mais utilizada que a gente tem visto nas pesquisas qualitativas na área de ciências sociais aplicadas é a que se chama de semi-estruturada ou por pautas então esta tipologia ela tem uma estruturação porque ela é guiada por uma relação de pontos de interesse do pesquisador por isso que é também denominada de pautas mas ela não tem o rigor estrutural daquela anterior que nós falamos né então quando que a gente vai recomendar uma entrevista desse tipo quando os entrevistados não se sentem à vontade por exemplo para responder a questões formuladas de forma muito rígida ou que eles não se sintam tolidos sobre aquilo que eles sabem então esta tipologia vai trazer esses elementos que provavelmente a entrevista totalmente estruturada não trará porque quando você como entrevistado se sente à vontade para falar sobre um tema possivelmente você vai trazer todo o teu conhecimento explícito tácito tentando ajudar e responder aquilo que o pesquisador está deixando para que você fale né enquanto que quando você tem uma pergunta muito focada ou às vezes você não elaborou de forma compreensiva para todos os pesquisados ou professor Helena só um minutinho gente acho que a professora Helena caiu que nunca é uma benção conta de forma ou 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 Só aguarde aí um pouquinho. A professora Helena tem a discussão dela e já retorna. Só um minutinho. Voltou. Caiu, Helena. Você caiu, ficou um minutinho fora. Se você estava falando, por favor, retorne. Não estamos te ouvindo. Helena, seu áudio não está ativado. Só aguarde só um pouquinho. Alô? Alô? Professora? Agora me ouvem? Sim, professora, nós te ouvimos. É, eu percebi que estava com retorno, daí imaginei que tinha caído a minha, na verdade, não caiu a minha conexão, mas vamos lá. Até onde vocês conseguiram me ouvir, Felipe? Nós estávamos ouvindo com relação à questão das entrevistas, né, da diferença... Semi-estruturadas? Isso. Tá, então retomo daqui, tá bom? Ok, professora. Vou reiniciar, porque eu não sei o que vocês conseguiram compreender. Então, dentro... É me ouvir, na verdade, né? Dentro da tipologia das entrevistas, a semi-estruturada ou por pautas, ela tem um certo grau de estruturação, porque ela é guiada por uma relação de pontos de interesse do pesquisador. vejam que tem essa semi-estruturação, mas não é tão rigorosa quanto a outra, né, que exige um preparo das questões, tentando atender as questões feitas anteriormente sobre a pesquisa, os objetivos, e elas são recomendadas quando as pessoas que vão responder a nossa pesquisa não se sentem à vontade, por exemplo, para escrever ou responder as questões que são formuladas de forma muito rígida. quando você fecha isto, né, em perguntas muito estruturadas, você pode perder na qualidade, pode perder, por exemplo, o conhecimento, o tasto dessas pessoas, que ela vai contar sempre a partir de pontos que para ela faz sentido, e que, de repente, o pesquisador pode utilizar de maneira bastante interessante no momento da sua análise de dados. Então, este tipo de pesquisa vai exigir do pesquisador uma boa memória e rapidez na anotação das respostas. Isso é o que o Gil dizia lá em 95. Hoje, isto não é mais assim, né? Porque você pode gravar, nós vamos ver que você pode fazer as entrevistas de outra maneira, e tudo isso, a gente, hoje, com a internet, a gente... Felipe? Oi, professora. Ah, tá. É que eu achei que vocês não estavam me ouvindo novamente, né? É, não sei por que não vai para frente a minha apresentação. Se a professora quiser retirar a câmera, sem problemas, professora. Não, não é isso, ele não está deixando eu passar o slide para frente. Tá. Então, o que é... Felipe, acho que você está como apresentador. É, daí eu não consigo apresentar. Apresentar. Aí, professora, passei a professora. Ah, ótimo. Ainda bem que tinha alguém aí que sabia. Pensei que já era o meu problema tecnológico por aqui. Aí, deu certo. Deu certo, né? Agora sim. É porque eu entrei novamente, aí você precisava me tornar apresentadora, né? Senão eu não consigo fazer nada por aqui. Professor... Oi, está me ouvindo, Felipe? Aproveitando uma pergunta da Patrícia, ela está perguntando o seguinte. Para uma análise qualitativa, não podemos usar uma entrevista estruturada? Ela vai te trazer elementos, claro que você pode utilizar, mas ela é muito mais indicada quando você também precisa fazer alguma análise quantitativa. Quer dizer, quando nós trabalhamos, a questão da profundidade, ela não é adequada para esse uso. Certo? Não sei se eu respondi. Está me ouvindo, Felipe? Sim, estou, professora. Tá, ótimo. Não sei se eu respondi, aí depois a Patrícia pode retomar se ela ficou com alguma dúvida ainda. Ok. Essa tipologia que a gente trouxe rapidamente para vocês, vocês viram que o conceito de profundidade não entra, não é um tipo de entrevista. É, na verdade, um resultado que a gente espera. Então, quando a gente espera algo em profundidade, nós temos que preparar um protocolo de pesquisa que seja adequado a essa profundidade. Talvez aí eu possa responder melhor a pergunta da Patrícia. Então, qual seria o protocolo de pesquisa, de entrevista mais adequado quando se espera a maior profundidade? Deixar que os entrevistados se expressem. Então, a informal pode trazer isso, a semi-estruturada pode trazer isso, e de certa forma, dependendo como nós elaborarmos as questões da estruturada, ela também pode trazer. Aí, o que eu tentei trazer para vocês aqui? O que eu tentei trabalhar? Olha, aquela tipologia que nós trouxemos até aqui é a tipologia clássica, e que até bem pouco tempo, principalmente antes da pandemia, a gente tentava fazer de maneira presencial, tentando fazer esse face-to-face, né, marcando, indo até onde as pessoas que nós queremos entrevistar estavam, enfim, tentando essa aproximação mais pessoal, porque é também uma das características da pesquisa qualitativa, é esse entendimento, porque às vezes, numa entrevista presencial, a forma como a pessoa olha, como ela se porta, como ela gesticula, todos esses elementos, eles também nos trazem informações, e que um pesquisador com ênfase qualitativa vai aproveitar de alguma maneira, porque ele é um observador o tempo inteiro, né. Mas, o que a gente tem visto nas pesquisas, inclusive o livro que eu vou indicar depois, que está nas referências, trouxe, que é de 2019, ele vai dizer, olha, 2019, antes da pandemia, a autora, né, vai dizer o seguinte, nós estamos com ferramentas poderosas que podem nos ajudar a diminuir o nosso tempo, né, a nos ajudar a essas barreiras, né, que às vezes a gente tem de deslocamento e etc., e que são tão ou igualmente poderosas quanto ao uso de qualquer uma dessas tipologias presenciais. Então, o que a gente vai trazer agora para vocês? Como é que a gente pode trabalhar toda aquela tipologia em ambientes virtuais? Então, antes de a gente sair marcando entrevistas, sejam elas presenciais ou virtuais, nós precisamos fazer um planejamento. e a primeira coisa, né, passando para o mundo virtual é, como é que a gente pode remodelar para um ambiente online de maneira que permita que o pesquisador tenha os dados profundos e descritivos online, que adquira novos entendimentos da experiência humana? Como é que eu vou coletar por quê, como, quando, onde? São todos elementos que tanto na entrevista presencial quanto virtual precisam fazer parte do nosso cotidiano como pesquisador. Dentro dessa forma de entrevistas virtuais, nós temos, por exemplo, é possível fazer por e-mail? Sim, é possível fazer entrevistas por e-mail. Será que é a mais recomendada? Será que as pessoas que eu vou entrevistar se sentem à vontade, por exemplo, para fazer esse tipo de interação por e-mail? Então, o e-mail é, né, a nossa primeira, vamos dizer que é a nossa primeira ferramenta, né, de troca de mensagens e que ela atende ainda a muitos públicos. Então, o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que ver se esse esse grupo que eu vou trabalhar, esse grupo que eu vou pesquisar, se sente mais à vontade em fazer eu fazer essa entrevista por e-mail? Ou será que não seria mais conveniente eu usar, por exemplo, uma entrevista por videoconferência, utilizando qualquer ferramenta de internet? Por que por videoconferência? quando eu ouço é uma coisa, quando eu vejo mesmo que a distância mesmo virtual, a interação é outra. E eu também tenho a possibilidade de gravar isso para a posterior análise. Claro que aí eu tenho que depois transformar isso, né, para poder analisar. Existem alguns softwares que não necessitam que você transforme, você pode usar, inclusive, a gravação de voz e ir fazendo a sua análise de conteúdo dessa entrevista e depois, inclusive, trazer essas falas. Então, as entrevistas, elas podem também ser por telefone, elas vão permitir uma interação, mas nós vamos perder, por exemplo, na percepção dos gestos, nas expressões corporais, como também no e-mail. Então, se eu fosse escolher uma tipologia, né, de como fazer a entrevista virtual, né, um tipo de canal, não é tipologia, um tipo de canal, eu, Helena, escolheria por videoconferência, porque me traria, né, essa interação maior que exige do pesquisador qualitativo. Eu posso usar, por exemplo, esse livro que eu vou depois dar para vocês verificarem, né, se quiserem utilizar, ele vai trazer entrevistas por mensagens instantâneas, por exemplo, pode ser, a gente pode elaborar um chat, pode ser por WhatsApp, mas isto tudo também precisa de um roteiro semi-estruturado, não é que a ferramenta vai resolver o planejamento, a ferramenta é só uma ferramenta que vai nos ajudar a estabelecer essa interação. Então, as entrevistas, sejam elas pessoais, sejam elas virtuais, por meio virtual, elas precisam que a gente tenha as regras, o tempo, eu tenho que garantir, por exemplo, o anonimato, a interação, tudo isso precisa ser repensado e com muito cuidado para que a gente não fira as questões éticas, né? E eu ainda posso também e devo, né, utilizar outras entrevistas, né, como ferramentas para entrevistas como o Skype, que é a mais antiga, o Zoom, o Google Meet, Teams, enfim, qualquer outra ferramenta de interação para videoconferência que são extremamente atuais e que podem nos ajudar a coletar esses dados. Só que, também, novamente, eu preciso compreender e entender bem dessa ferramenta, perguntar se os meus entrevistados têm conhecimento, porque se eles não têm, já vai ser um dificultador, então, devo escolher a que seja mais interativa, lembrando sempre que é preciso saber se há como gravar ou não, porque você não tem como anotar tudo aquilo que é falado, né? E, também, né, pedir-se as pessoas que vão ser os nossos pesquisados se sentem à vontade para deixar que você utilize a imagem, a voz e tudo, tem a questão do consentimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu não sei se está muito rápido, se vocês querem fazer algum questionamento, Felipe, antes de a gente seguir, fiquem à vontade. Professora Helena, tem algumas perguntas ali no chat, não sei se você gostaria de responder agora, ou... É, podemos, eu só vou ver onde eu estou, quanto tempo eu tenho ainda, e já vamos, é, podemos responder, sim. Ok, deixa eu ver. Eu posso, eu posso, eu posso trazê-las aqui. Ah, pode, ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil. Você já respondeu que foi da Patrícia, né, de Sá. É, estava linda. A Lisbeth Lorena Guzman, ela pergunta, o grupo focal poderia ser considerado uma entrevista semi-estruturada? Uhum, o grupo focal, na verdade, né, o que que você tem lá? Ele é, ele é um grupo de especialistas, né, ou não, um grupo de pessoas que você reúne e a técnica é a entrevista, né, e aí você pode usar tanto a entrevista com tópicos, guia, né, ou por pautas, quanto a entrevista semi-estruturada? E é, com certeza, as pessoas confundem um pouco, ah, mas então eu não estou fazendo uma entrevista. O grupo focal utiliza como técnica a entrevista. Ah, perfeito, perfeito. A Patrícia também tem uma pergunta, a Patrícia Pelotti, ela, ela, não, ela faz um comentário sobre o seu, sobre a sua palestra. Percebam que as entrevistas virtuais são muito válidas para obtenção de informações, ainda mais no momento atual? É, aquilo que a gente estava tentando conversar, né, o momento atual, pelo menos para nós, no Brasil, nos trouxe essa alternativa de pesquisa, né, porque como é que eu vou? Não posso me relacionar com as pessoas, não posso aglomerar, não posso chegar perto, então como é que eu consigo conduzir a minha pesquisa, né, mas não foi neste momento, né, agora é uma necessidade, mas ela já vem sendo utilizada há muito tempo, né, eu me lembro que tem orientandos de 2008, 2009, que a gente já utilizou ferramentas tecnológicas para fazer as, as entrevistas, né, mas hoje, com certeza, é a única forma que a gente tem, né, e aí o que a gente precisa sempre é pensar, conhecer essas ferramentas, determinar qual que eu vou usar, mas nunca esquecer do nosso objeto de pesquisa, ferramenta é só uma ferramenta, né. Perfeito, perfeito. O Jefferson também tem uma pergunta aqui, professora, é uma coisa que também me ocorre, assim, mas ao saber que está sendo gravado, não há o risco do entrevistado se retrair um pouco, ele pode não ser tão espontâneo, realmente, né, às vezes a pessoa perde a espontaneidade por conta da gravação. Com certeza, Rafaela, né, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que 2020 foi o meu, o meu calvário, vamos dizer assim, uma professora que está acostumada a vinte e tantos anos interagindo com os alunos pessoalmente, né, a gente teve que achar e se descobrir dando aula virtualmente, né, e com certeza, né, a gente nunca é o mesmo, né, a gente se sente retraído, você sabe que está sendo gravado, você não tem toda a espontaneidade, mas a dez minutos de conversa você já esqueceu que isso está sendo gravado e vai muito da personalidade, da característica do entrevistado, né, e isso vai se dar também no presencial, né, tem pessoas que são extremamente retraídas, elas não conseguem conversar, não conseguem se expor, então, aí é o momento de você, né, tanto presencial quanto, de repente, deixar as perguntas que ele responda, né, então, vai muito da experiência do pesquisador, da perspicácia que ele tenha de ver o outro, como é que esse outro está se expressando, será que deixa ele mais livre ou menos livre, mas com certeza as ideias, né, são um pouco tolidas quando você sabe que você está sendo gravado, mas eu acredito que hoje isso também já não é mais uma barreira como era há dez anos, né, se você responde. Verdade, a gente está desenvolvendo essas competências, né, na marra, mas estamos. O Paulo Henrique de Almeida também tem uma dúvida aqui, acredito que além de estruturar a entrevista, deve-se ter o cuidado de não direcionar para o entendimento ou a questão que você acredite ser correto, né, então, ele pergunta aqui ao final, como se manter na linha neste caso, professora Helena? Bem, primeiro que, dependendo da tipologia da entrevista, né, por exemplo, aquela semi-estruturada ou por pautas, você como pesquisador tem que ter uma habilidade muito grande, tem que ir dentro dessa habilidade que eu estou chamando de grande, entram aí elementos de muito mais da sua percepção do outro, né, do respeito ao outro, porque é uma questão de respeito ouvir, né, e se você já como pessoa não tem muita paciência para ouvir os outros, provavelmente você também vai interferir nessas respostas, porque você, nós como seres humanos sempre partimos daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente acredita, né, e o que a gente tem que fazer como pesquisadora? A gente tem que ter o foco, o que que eu quero responder? Então, por isso que eu comecei falando da importância da gente olhar e planejar, nós já vamos falar de planejamento, a nossa estrutura de pesquisa, o nosso protocolo de pesquisa, e ter em mente o que que eu quero que ele, o que eu preciso que ele responda, não o que eu quero que ele responda, né, é o pensamento dele, afinal, é a percepção dele que eu preciso e não a minha, porque se fosse a minha era fácil, eu fazia tudo e pronto, entregava a pesquisa, certo? Então, acho que é mais por aí, Paulo. Para Lisbeth, eu posso indicar, o livro vai estar na, já está na apresentação, já mandei para o Felipe em PDF, depois ele vai disponibilizar, um livro bem interessante, foi traduzido aqui para o Brasil no ano passado. Perfeito. Eu não sei agora, Felipe, se a gente tem mais perguntas, sabe, professora? Tem, a gente pode responder mais essas aqui, aí depois a gente pode retomar, e aí eu deixo, a minha intenção não é ficar eu falando, a gente tem que efetivamente tentar interagir, é esse o ambiente que nós temos e é esse ambiente que nós vamos utilizar para interagir, porque senão, não tem o porquê a gente vir falar de oficina, certo? Tá certo, professora. Então, vou fazer então a última pergunta aqui do Carlos, isso, Carlos de Paula Soares, ele fala, olá professora, gostaria de saber se um ambiente organizacional para ver, se em um ambiente organizacional para ver a efetividade ou legitimidade das organizações, da justiça, o uso do grupo focal, imagino que ele tenha entendido aqui, se faz, se faz necessário, se é, se é adequado. Bem, vai depender do, quais são as características desse grupo focal, tem um autor que começou a discutir a questão da constituição dos grupos focais e ele sempre, é o primeiro, né, depois vieram outros rebatendo a ideia dele, mas qual que era a ideia dele? Que as pessoas desse grupo focal, elas não deveriam se conhecer, porque quando você está dentro de uma organização, você conhece as pessoas, você já tem meio que um pé atrás com A, com B, ou uma empatia ou uma antipatia por alguns e isso acaba meio que interferindo nessa discussão do grupo focal, não o pesquisador, mas as pessoas que fazem parte do grupo. nesse sentido do tema que você coloca, eu acho que é um tema bastante complicado para se discutir em grupo focal, mas aí eu acho que ele poderia ser discutido na ideia, que agora eu não vou lembrar qual é o autor, que diz que as pessoas não devem se conhecer, porque eu acho que seria mais produtivo para a pesquisa se as pessoas não fossem, não se conhecessem, e aí eu acho que é possível você colocar, sim. Não sei se eu respondi, embora a gente não esteja trabalhando sobre, especificamente sobre grupo focal, mas é uma forma de você trabalhar as entrevistas, ok, Patrícia, Rafaela, Isso, tem mais algumas perguntas, professora? Existem várias, você quer deixar para daqui a pouco, daí a gente responde, como vocês querem fazer? Eu acho que é uma boa estratégia, às vezes algumas dúvidas podem ser sanadas na continuidade da apresentação, professora, o que você acha? Pode ser, a gente tem aí mais uma hora, então vamos lá. Temos as demais perguntas para o final. Pode ser, você sabe onde parou para anotar? Marquei sim, marquei. Tá bom, então tá bom, então vamos lá, eu vou tentar responder depois todas elas, vou seguir aqui com a apresentação, mas depois a gente deixa um tempo aí, vou deixar pelo menos uns 30 minutos para que a gente possa interagir. Agora vem, eu diria que a parte mais importante, né, que está associada à minha questão de pesquisa, aos objetivos que eu quero com a pesquisa e como que então eu consigo responder, quais são as questões que eu preciso fazer, como eu vou fazer, que tipo de entrevista que eu vou utilizar, e aí também se eu vou utilizar, um dia essa pandemia acaba, se eu vou utilizar uma entrevista presencial ou virtual, né? e aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é se vai ser uma entrevista estruturada, eu coloquei ali ou aberta, né, que são as as informais e as semi-estruturadas, que tipo de ferramenta que a gente vai utilizar para essa coleta, então cada uma dessas perguntas requer um planejamento, então quais as ferramentas de coleta podem ser utilizadas? Ah, vou fazer então por um chat, quais são as ferramentas que, digamos, mais usuais para chats que eu posso utilizar e que os meus pesquisados, né, os meus entrevistados também conhecem essa ferramenta. Então, são coisas que nós devemos pensar e planejar com antecedência, né? Qual que é a amostra a ser entrevistada? tem uma amostra, quem são essas pessoas, como elas são, eu tenho que tentar entendê-las para conseguir adequar o meu planejamento. E eu conhecendo quem são essas pessoas, como é que eu entro em contato com elas, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, qual é a ferramenta que eu vou utilizar, como que eu obtenho as informações desses contatos? Como é que eu elaboro esse protocolo de entrevista? Que é uma das etapas que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. E a coisa mais importante, como é que eu consigo obter o consentimento das pessoas? Aqui está a questão ética, né? Se ele consente em fazer parte da pesquisa, se ele se sentir constrangido e não quiser mais participar, ele deve ser livre para tomar essa decisão, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, é também um outro protocolo que eu preciso seguir. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar nas questões éticas, que depois podem virar inclusive questões jurídicas para o pesquisador. Então, e a partir deste momento, a gente aqui está fazendo um, elencamos, aliás, algumas questões que a gente precisa pensar. Não são exatamente as questões de pesquisa, porque cada pesquisa vai requerer especificidades que eu não tenho como trabalhar com vocês aqui numa oficina muito menos virtual com não sei quantas pessoas. Então, o que a gente tentou trazer? Lendo os materiais que a gente vai depois passar as referências, a maioria dos capítulos vai dizer, olha, você tem que planejar as suas perguntas, mas ninguém traz as suas perguntas. Tem alguns exemplos que depois vocês podem olhar, mas são específicos para aquela pesquisa. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é qual é a nossa pesquisa, qual é o nosso tema, qual é o nosso problema, qual é a questão que eu quero responder no meu trabalho, na minha dissertação, na minha tese, ou se eu vou fazer um artigo. O que que eu vou explorar sobre isso? Isto é a primeira coisa que qualquer pessoa que for desenvolver uma pesquisa científica tem que ter em mente. Então, é importante para que a gente direcione o foco e as perguntas. eu costumo dizer, né, quando trabalhava a disciplina de metodologia, que se você não tem uma questão de pesquisa, você não tem um problema, você não tem pesquisa. E esta questão de pesquisa é ela que vai nos ajudar a estabelecer o objetivo geral, os objetivos específicos do nosso trabalho. A partir do momento que eu tenho quais são os objetivos específicos, eu já sei quais são as perguntas ou os temas que eu preciso, as pautas que eu preciso ter para fazer o meu protocolo de entrevista. A gente precisa sempre ter em mente esses objetivos, que eles vão nos ajudar tanto a focar no estudo quanto nas perguntas que a gente vai fazer na entrevista. Alguns alunos são muito angustiados e logo que começam a fazer sua pesquisa já querem a campo. Eu costumo sempre dizer primeiro você tem que ter a base, o seu capítulo de base que é a introdução, qual é o seu problema de pesquisa, qual é a questão que você quer responder, quais são os seus objetivos, qual é a justificativa para realizar esse trabalho, e aí como isso é a base, é a estrutura, como é a estrutura de uma casa, se estiver muito bem sólida, você vai ter resultados sólidos, se isso não existir, você vai a campo sem ter a solidez ou a compreensão exata daquilo que você quer, e provavelmente você vai buscar elementos que depois que você amadurecer e escrever esse primeiro capítulo e fazer as leituras para o teu referencial teórico, você vai perceber que opa, mas eu esqueci de perguntar isso, e aí o que eu faço? Não faço, porque você não vai ter novamente essa mesma pessoa para responder para você, não tem como você retomar, então por isso cada coisa no seu momento exato. Uma outra questão importante no planejamento é a gente planejar aquilo que nós queremos como resposta, então a gente pode começar observando qual é o nosso primeiro objetivo, sempre peço para os meus orientandos que eles façam um quadro com o objetivo, qual é a base teórica para atender aquele objetivo, qual é a forma de coleta dos dados, se é uma entrevista, se é um questionário, quais seriam os temas, as bases para a resposta desse objetivo. e isso ajuda a responder algumas coisas bem interessantes lá para frente, porque na verdade é o teu esboço de pesquisa, e a partir dessa primeira percepção, você pode olhar e ver, opa, estão faltando alguns elementos, preciso então fazer mais perguntas sobre esse tema, para que eu tenha respostas para aquilo que eu estou investigando, então o planejamento eu diria que é a parte mais importante, e às vezes são dicas tão simples, estou aqui falando de coisas bem simples, que todos vocês sabem, fazer um quadro, uma planilha, dizendo qual é o seu objetivo, quem são os autores que te dão base para você cumprir esse objetivo, para você alcançar esse objetivo, qual seria a forma de coleta desses dados, quais seriam as perguntas se for um questionário, se for uma entrevista, e como que você vai analisar esses dados. Eu aqui estou trabalhando somente a parte de coleta, porque hoje à noite o Balbino vai, meu doutorando, meu orientando, vai trabalhar análise de dados qualitativos, então eu tenho que pensar em planejar bem aquilo que eu coleto, para eu conseguir ter condições de fazer a análise dos dados, se não, não consigo fazer análise nenhuma, se eu não tenho de onde tirar as informações ou os dados, como é que eu vou fazer a análise? Não há análise. aqui é um passo a passo, nós estamos dentro de uma oficina, então a gente tentou trazer um passo a passo para vocês, aí a ideia é que aquelas quatro primeiras regras sejam repetidas para os outros objetivos, até que você tenha uma lista de perguntas que consiga atender todos os objetivos que você tem com essa pesquisa. Então, uma maneira fácil é essa que eu acabei dizendo para vocês, organizar um quadro, uma planilha, onde você tenha os objetivos e todos aqueles outros elementos que a gente já falou. Aí, depois, a gente precisa pensar como é que eu vou organizar essas perguntas, né? E aí, a gente precisa pensar nas perguntas, ver se elas não são constrangedoras, se elas não, de certa forma, não estão infringindo a ética de pesquisa, se elas são delicadas ou não são, ou não são, tem tudo isso que a gente tem como pesquisador olhar. A gente pode pedir ajuda, por exemplo, para um colega dar uma olhada das nossas perguntas antes de mandar para um, é uma, um preteste desta, desta, este roteiro de entrevista, né? Minutinho, que a gente precisa tomar água, né? E aqui é muito conhecimento que o pesquisador tem que ter, nessa questão aqui no item sete, como é que essas perguntas se interligam? Aí a gente vai olhar, então, eu estou falando, por exemplo, sobre gestão de conhecimento, tema genérico, o que de gestão de conhecimento eu quero pesquisar, quero pesquisar o compartilhamento de conhecimento tácito. E aí eu vou trazendo as perguntas que tem a ver com essa ideia de saber como é que as pessoas compartilham o conhecimento tácito delas e vou vendo se eu tenho alguma coisa a complementar, ou seja, para sondar algo mais que possa me ajudar a explorar e criar outras questões. para que essa resposta apareça, né? E no planejamento do item oito, o que que eu vou pensar? Eu preciso sempre fazer uma apresentação, eu posso fazer perguntas de abertura e perguntas de conclusão. E aí nós já vamos ver o fluxo, como é que deve ser esse fluxo dessas perguntas e dessas o formato final dessas perguntas, né? Pode servir inclusive para quem for fazer um questionário também. E aí, no item nove, a gente tem que pensar que nós conhecemos o assunto, estamos estudando sobre ele, será que a linguagem que eu estou utilizando vai ser uma linguagem que as outras pessoas que vão responder a essas perguntas compreendem? Será que não está técnico demais? Quem são essas pessoas? E aí nós voltamos lá no início, né? Quem é a minha amostra, eu conheço? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil delas? O que elas fazem? E aí a gente tem que fazer uma investigação, né? Dependendo, se for pesquisador, vou olhar no currículo Lattes, o que ela faz, o que ela não faz, tentar conhecer essas pessoas. Se não for um pesquisador, for numa organização qualquer, tentar ter uma pessoa chave que te ajude a compreender quem são essas pessoas, para você não ir fazendo perguntas idiotas, né? Ou conduzindo a entrevista de forma não muito correta, né? Digamos assim, e que pode te trazer problemas depois nessa coleta de dados. Então, esta parte do planejamento, eu considero que é a parte mais importante, isso para a pesquisa e principalmente para você ter o seu protocolo de pesquisa da entrevista. E aí, acho que falei muito rápido, nós chegamos, este me parece que é o meu último slide, mas vou deixar apenas só ilustrando, vamos voltar lá aos questionamentos de vocês, e com certeza tem muito mais pessoas a perguntar do que aqui a gente conseguiu fazer este resumo, né, para vocês. E a gente fez um resumo pensando que, segundo os teóricos da educação, nos dizem que depois de uma hora ninguém mais presta atenção em absolutamente nada, então a gente tem que mudar a estratégia e tentar trabalhar de outra forma. E sendo uma oficina, a gente enviou para vocês um texto, um texto bem genérico que traz uma entrevista com o Dimas Covas e a gente escolheu muito mais para a oficina de hoje à noite, mas eu também quero saber se vocês receberam e se leram e o que a gente pode relacionar nesse texto com aquilo que a gente trabalhou aqui com vocês. Que tipo de entrevista é aquela? Qual era o objetivo daquela entrevista? Por que que ela foi feita? Quais seriam os resultados obtidos? Quais são os temas tratados ali que atenderiam ao objetivo da jornalista ou do jornalista que fez a entrevista? E aí a gente pode voltar neste fluxo aqui e tentar ver será que as perguntas feitas lá elas seguiram razoavelmente um fluxo lógico com perguntas um pouco mais genéricas depois tentando trabalhar as específicas com algumas questões menos pessoais e depois ir para as pessoais se essas perguntas estavam separadas por temas ou elas foram sendo jogadas de forma aleatória e aí dificulta até as respostas porque a pessoa tem que ir voltar em vários pontos então são alguns dos elementos que a gente pode e vai trabalhar aqui com vocês a partir de agora tentando deve ter dado mais ou menos uma hora que eu calculei e aí nós vamos começar então a fazer a oficina com vocês deixar vocês ajudarem a construir então Rafaela se você estiver por aí podemos primeiro responder aqueles questionamentos e depois a gente pode voltar a outros questionamentos e também essa provocação que eu fiz de fazer essa esse cotejamento entre o texto e aquilo que a gente trabalhou perfeito então eu vou dar continuidade a partir daquele da última pergunta que ficou em aberto certo que foi da Luciana Midori pegar lá a Luciana ela pergunta a entrevista semi-estruturada seria a melhor escolha para pesquisa utilizando o referencial metodológico da teoria fundamentada nos dados sim eu diria que seria a melhor escolha é a Luciana 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 Teruia com certeza Luciana porque uma entrevista totalmente estruturada talvez não te traga os elementos que você precisa para o uso da teoria fundamentada em dados né então eu acho que acho não tenho certeza que a melhor escolha é a semi-estruturada ou até a mais aberta né que te deixe que deixe o pesquisador entrevistado muito à vontade para que depois você possa a partir desses dados né buscar os elementos né para fundamentar os teus conceitos né Obrigada professora o Marcos Garcia de Almeida ele fez uma pergunta mas acredito que já na tua apresentação tu já respondeu que o protocolo de pesquisa entra na metodologia sim o protocolo de pesquisa ele entra na metodologia não necessariamente a entrevista o roteiro da entrevista você vai colocar em apêndice mas você deve falar dele na sua metodologia o que consiste o que que tem quais seriam os elementos que você está trabalhando dentro desse desse roteiro né o que que você busca com os blocos que você pode dividir inclusive em pautas em blocos em temas né aí você coloca o seu protocolo efetivamente no apêndice né mas você deve falar é obrigatório falar na sua metodologia legal professora a Silvia Cristina ela pergunta sobre os termos de autorização como se faz a entrevista virtual uma vez que é a assinatura como que fica a assinatura do entrevistado né o que o pessoal tem feito né quando não tem uma assinatura virtual o que o pessoal tem feito é o e-mail ele é aceito né inclusive juridicamente como prova né então você faz por e-mail e pede de que o teu o teu entrevistado deu consentimento né que leu aquilo e responda pelo e-mail então isso já é válido não sei se eu respondi eu acredito que sim é vamos para a próxima que foi é da Maria Carolina Bianchi ela pergunta se você tiver se você tiver tempo professora se pode falar um pouco sobre a técnica da bola de neve posso não não estava no meu escopo eu na verdade nunca usei nos meus trabalhos mas conheço um pouco né e ela é bem interessante para ser usada nas pesquisas qualitativas sim o que que você faz com a com essa técnica né então digamos que eu queira fazer entrevistas com especialistas e são muitos ou eu não tenho quem são esses especialistas aí o que que eu faço eu começo fazendo perguntas para o primeiro ou o segundo que eu consegui e peço a ele que indique mais duas ou três pessoas que ele considera que me ajudariam a responder as questões que eu que eu preciso para a minha pesquisa e aí vem o próximo e eu vou pedindo também que eles vão indicando essas pessoas e aí você pode dizer ah mas aí não tem fim né por isso o nome bola de neve aí você vai perceber que as pessoas começam a repetir né há uma repetição do pensamento né ou seja um padrão de compreensão daquele tema e aí você pode encerrar a sua a sua busca por mais pessoas para serem entrevistadas é uma forma bastante interessante de você definir a sua amostra de pesquisa qualitativa né eu acho bem interessante não sei se eu respondi a Nayane agora pergunta mesmo tendo a entrevista semestruturada se no momento da entrevista ocorrer alguma questão que seja importante elucidar se é possível ao pesquisador fazê-la nesse momento eu não entendi você poderia me repetir falhou um pouquinho professora a pergunta da Nayane se mesmo tendo uma entrevista semestruturada se no momento da entrevista ocorrer alguma questão que seja importante elucidar se é possível ao pesquisador fazê-la com certeza né por isso que numa totalmente estruturada você não vai fazer isso porque o objetivo é que todos tenham as mesmas perguntas estruturadas na semestruturada não você na verdade já deixa semestruturada porque cada pesquisado cada entrevistado ele tem uma visão de mundo diferente ele tem o seu conhecimento tácito explícito diferenciado né de cada dos outros e você como pesquisador tem a obrigação tem que estar preparado para observar isso e se for possível complementar com certeza aproveitar essa pergunta da da Nayane e eu percebi assim né na sua palestra que se aproxima muito esse conceito da entrevista focalizada da da semestruturada qual seria o ponto de diferença entre elas assim porque as duas permitem essa liberdade né as duas permitem essa liberdade a de foco porque você ela é muito semelhante ao grupo focal tá você na verdade ou você foca num tema ou você foca nos especialistas tá e a semestruturada serve inclusive para qualquer um desses públicos essa é a diferença básica perfeito professora vamos lá tem mais perguntas aqui deixa eu partir da Marcia Boel que ela fala sobre a pesquisa na estratégia de estudos de caso único via remoto via MIT a entrevista como pensar a entrevista para a geração dos dados bom sendo o caso único ou não o teu planejamento das entrevistas ele tem que estar atrelado ao objetivo que você pretende alcançar né então a primeira coisa que você tem que ter em mente é uma entrevista semi-estruturada vai me ajudar a responder esse objetivo não eu quero trabalhar mais elementos quantitativos que eu não vou ter de onde tirar isso então eu vou ter que optar por uma entrevista estruturada e quando você tem um estudo de caso seja ele único ou multicaso você tem que pelo menos ter duas fontes de evidência ou seja entrevista ou questionário ou uma análise documental ou uma análise ou uma observação porque é uma prerrogativa dos estudos de caso que você não tenha uma única fonte de coleta de dados para que você possa fazer o cruzamento dessas informações porque se você tiver por exemplo eu tenho uma entrevista e tenho um questionário na verdade você a fonte de dados está vindo dos entrevistados o que você precisa ter você precisa ter algo vindo dos entrevistados e algo fora né que não está vindo desses entrevistados ou desses pesquisados você pode daí optar por fazer você como pesquisador uma observação do ambiente que pode ser virtual ou presencial ou é de repente uma análise da documentação ou uma análise de um portal uma análise de de um blog por exemplo tudo isso são fontes de dados que podem compor um estudo de caso então um estudo de caso jamais pode ter só uma fonte de coleta de dados e a decisão se vai ser estruturada ou semi-estruturada vai depender do objetivo que você quer com esta entrevista e o que virá da outra fonte de dados que você vai trabalhar que pode ser uma dessas que eu acabei de citar não sei se respondi a pessoa pode questionar por favor Rafaela estamos aqui para isso agora é o momento todos estão respondendo sempre que você respondeu com maestria eu não sei ninguém ficou na dúvida mas podem se pronunciar pessoal se ficou alguma dúvida por favor coloque ele no chat para a gente tá bom o peraí que eu me perdi agora o Eugênio o Eugênio o Eugênio Pereira ele diz o seguinte olá a linguagem contemporânea está ficando imprecisa e ambígua e as chances de erros de interpretação da pergunta e da resposta principalmente escrita são maiores então como enfrentar tudo isso eu diria como que é o nome dele Rafael Eugênio né Eugênio Eugênio Pereira Eugênio sempre que tiver o ser humano como intermediador nós sempre teremos essa dicotomia né sempre a interpretação ela é do ser humano e essa interpretação ela traz consigo né a nossa maneira de pensar a nossa maneira de ver o mundo a maneira como nós construímos a nossa a nossa formação né a forma né que nos fez pensar assim o assado né o mundo de onde nós nós viemos né e como nós pensamos e isso claramente não é neste mundo de hoje em qualquer mundo que a gente tenha contexto que a gente tenha vivido sempre foi desse jeito né e especialmente em se falando de linguagem sempre teremos a questão da interpretação e o que se busca e é difícil é você tentar fazer um pré-teste com pessoas que sejam próximas à formação ou a visão de mundo daquelas pessoas que você vai fazer a entrevista para que você consiga aparar minimamente esses problemas né que são semânticos e que você como pesquisador acha que está tudo perfeito maravilhoso né e de repente quando você vai perguntar para uma outra pessoa ela entende por exemplo uma área que eu trabalho bastante gestão do conhecimento tem várias abordagens então dependendo da abordagem que você tem informações você vai responder de um jeito dependendo da visão ou da experiência ou da prática você vai responder de outro jeito embora estejamos todos no Brasil todos falando português e a gente sempre pensa não é impossível que isso aconteça é possível então o que a gente faz e não é totalmente possível de a gente dizimar esse problema é tentar ver conversar com outras pessoas né que tenham a mesma formação ou compreendam né para que você faça as perguntas adequadas mas não tem uma garantia de 100% sempre seremos sujeitos ativos e que estamos ali colocando a nossa percepção de mundo a nossa construção e isso não tem como a gente modificar não sei se eu respondi com certeza professora e a importância às vezes como você mesmo colocou mostrar para outras pessoas as perguntas porque a gente às vezes está muito fechado a gente tem um conhecimento do nosso texto das perguntas que nós estamos elaborando então a gente fica muito é como um filho né é importante passar para uma pessoa de fora né com certeza com certeza mas vamos lá Agora a Débora Magna pergunta se considera adequado para uma pesquisa qualitativa seja estudo de caso ou análise de conteúdo no contexto atual utilizar um questionário com perguntas abertas via Google Forms é na verdade quando você usa o questionário né ele é uma não deixa de ser uma entrevista estruturada né e aí vai depender do teu do teu objetivo a análise de conteúdo é uma técnica de análise né se você quer fazer uso dessa técnica obviamente que você precisa ter questões abertas porque senão você não vai conseguir fazer análise de conteúdo de questões fechadas você vai ter que usar outras ferramentas estatísticas né para isso análise de conteúdo só é possível né o próprio nome já vai nos dizer né em cima de conteúdos como sem auxílio de de softwares que são estatísticos né mas que fazem nos ajudam a fazer análise de conteúdo por exemplo como Atlas TI o N vivo e outros né MQDA e outros softwares né professora oi Felipe a pergunta da Débora ela tem uma continuação né então considera se a professora considera adequada para uma pesquisa qualitativa estudo de caso análise de conteúdo no contexto atual utilizaram questionário com perguntas abertas via Google Forms e relacionar esses dados para pauta com grupo focal realizado posteriormente em ambiente virtual professora entende a pergunta entendi a pergunta sim então Débora a decisão sobre os instrumentos de coleta depende do que você quer como resposta né aquilo que eu disse como a gente tem que planejar então você pode coletar dados desta forma e você pode ter um grupo focal né que não serão as mesmas pessoas obviamente e escolher daí uma uma outra forma de de entender o que as pessoas pensam sobre o objeto que você está pesquisando e é muito importante que você tenha exatamente essa esse cruzamento de informações vindas de outros de outras fontes né de outras maneiras de conseguir essas fontes né de conseguir essas respostas né e o grupo focal ele te ajuda bastante porque você vai compor esse grupo é de acordo com os seus questionamentos que você quer responder e dirigindo isso muito bem ao propósito da sua pesquisa né então e aí no grupo focal você pode pode fazer né uma entrevista semi-estruturada ou deixar livre aí vai depender do da tua experiência né de conduzir a entrevista de profundidade que você tenha no de conhecimento vamos dizer assim mais profundo ou menos profundo do tema que você está pesquisando Oi estão aí vamos para a próxima pergunta a Carmen a Carmen ela pergunta quanto ao tempo de entrevistas é primordial pensar nisso certo muitas vezes queremos descobrir o mundo em uma entrevista e acabamos cansando demais o entrevistado muito boa pergunta o que que a gente sempre tem que colocar eu acho que em algum momento lá na nos slides eu coloquei isso falando de tempo mas passei mais batido sobre essa questão mas o planejamento do tempo é muito importante tem que dar um tem no máximo olha quando você começar a entrevista já diz a nossa entrevista tem duração de no máximo 40 minutos no máximo 30 minutos no máximo uma hora porque para você também depois analisar todas as informações advindas dessa entrevista também se você não dá um tempo e tem pessoas que são muito prolixas falam demais e você não consegue depois fazer a análise dessas informações e também por outro lado é uma questão de dizer quais são as regras para essa entrevista eu falei rapidamente mas a primeira regra é informar sobre as perguntas quantas se é uma entrevista estruturada ou semi-estruturada quanto tempo você acha que seria o ideal falar sobre a questão do anonimato que ele não vai aparecer que as pessoas não serão identificadas embora você já tenha o consentimento deles mas não manteremos o anonimato falar das questões de que ele pode a qualquer momento interromper e não querer mais participar da entrevista então são todos são todas informações que precisam ser dadas a ele previamente antes de a entrevista começar Ok professora o Milton ele pergunta aqui né o Milton o comentário primeiro ele quer mandar um abração para minha querida professora Tai Chi a força suave e pergunta né como balancear o peso da teoria de base com as oportunidades de aprender com o inesperado numa abordagem exploratória Milton Milton sempre o Milton muito legal ter você por aqui menino olha essa percepção vai depender muito mais da tua experiência como pesquisador né e como ser humano né que você é do que de uma regra de pesquisa né o Milton as pessoas são sempre uma caixinha de surpresa para o bem ou para o mal vamos dizer assim para você às vezes acha nossa não valeu essa entrevista não responder o que eu queria mas numa pesquisa mesmo aquilo que vem como resposta que você não estava esperando também é um achado de pesquisa né então isso que a gente tem que sempre ter em mente que a questão de não dizer aquilo que a gente quer na verdade pode nos abrir para questionamentos muito mais importantes do que aquilo que eu previamente queria que ele me respondesse né então numa pesquisa exploratória ou não este é um grande achado de pesquisa né ouvir os outros que estão trazendo de repente uma reflexão ou um ponto que você não pensou embora tenha planejado embora tenha levantado isso é um grande é um resultado interessante para a pesquisa não sei se era isso que o Milton estava tinha em mente professora o Marcos tinha feito uma pergunta antes vou repetir aqui a dele se se minha questão ao entrevistado objetivar observar um comportamento que possa gerar constrangimento por exemplo dada a situação em que foi realizada a pesquisa a pesquisa era isso Rafael opa desculpe você concluiu a pergunta concluiu deixa eu terminar aqui desculpe cortou um pouquinho é cortou exatamente colocando as perguntas ali na aba perguntas mas elas não vão inteiras então eu tenho que realmente ler no chat aqui então se minha questão ao entrevistado objetivar observar um comportamento que possa gerar constrangimento por exemplo dado uma situação na qual foi realizada uma explicação entrevistada então eu pergunto se ele entendeu ou não supondo que ele responda que sim então eu devolvo então você pode me explicar o que você entendeu a possibilidade de gerar um constrangimento precisa ser indicado no protocolo de que forma isso insiro isso no protocolo Olha a questão do constrangimento vai de pessoa para pessoa né então de repente eu pergunto para determinada pessoa algo por exemplo né vamos falar de você é casado ou não você poderia indicar qual é o seu estado civil pode ser que para a maioria não tenha nenhum problema pode ser que tenha para alguma outra pessoa ele vai te dizer assim bom o que você quer saber o que você quer saber né e você tem que estar preparado para esse tipo de questionamento agora uma das questões éticas que inclusive o comitê de ética olha é exatamente se as perguntas né elas não são intimidadoras se elas não trazem constrangimento e o comitê de ética devolve se trouxer constrangimento não passa no comitê de ética por quê porque tá claro que você vai constranger a pessoa então você tem que achar uma outra forma de coletar essa informação ou não perguntar então questão ética complicada que você tem que tomar muito mas muito mas muito professora oi Felipe cortou quer que eu tire a minha imagem será tem várias pessoas aqui difícil disputar o espaço aqui acho que é isso entende o constrangimento se ele se ele já está previsto no seu protocolo e você for passar o teu o teu projeto por um comitê de ética não vai passar então você precisa eliminar isso do seu protocolo e tentar achar a resposta em outro canal de outra forma ou perguntando de outra maneira porque a questão do constrangimento é ético e é complicado não sei se respondi a próxima pergunta obrigada professora respondi a pergunta do Marcos então passamos a pergunta do Diogo 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 Monteiro professora bom dia a análise de conteúdo é recomendável para um quantitativo pequeno de entrevistas por exemplo com dois ou três entrevistados olha depende do tamanho dessa entrevista né eu sempre acho que a análise de conteúdo é a única forma de você é uma das formas não é a única é uma das formas de você conseguir entender qual é o posicionamento buscar padrões né de 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 mundo que você tem para para fazer essa análise né aí como você tem poucas entrevistas você não precisa por exemplo utilizar um software para fazer isso você vai você mesmo estabelece as categorias né utilizando algum teórico por exemplo né nós utilizamos bastante a bardã e seguir o protocolo para fazer essa análise mas é uma das 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 ideias né de análise de dados qualitativos é análise de de conteúdo né análise outra forma é análise temática outra forma é análise de discurso mas é uma das técnicas recomendadas independentemente da da quantidade que você tenha né porque o que você busca na análise é a profundidade é compreensão achar os pontos que efetivamente vão te trazer elementos para te ajudar a dizer olha o que se pensa é isso porque numa pesquisa qualitativa não se busca quantidade então pode ser uma pessoa uma única pessoa ou duas pessoas ou dez pessoas e a qualidade do que essas pessoas estão dizendo é muito mais interessante do que você ter por exemplo cinco mil pessoas respondendo um questionário é fechado a resposta é fundamental né professora não só é fundamental é fundamental sim vamos para a pergunta da Patrícia a Patrícia tem mais uma pergunta a Patrícia de Sass ela pergunta professora se eu fizer uma entrevista semi-estruturada depois eu posso fazer uma análise qualitativa e quantitativa com as respostas das entrevistas a semi-estruturada não te permite o quantitativo por quê? porque quando você busca quantidades você tem que ter coisas estruturadas que não mudem tá? então se você quer quantificar você tem que ter tem que partir para o para a estruturada não semi-estruturada a semi-estruturada vai te dar elementos qualitativos mas que vão diferir de uma pessoa para outra exatamente porque você vai deixar mais livre enquanto que na estruturada você já tem os padrões das perguntas e você pode quantificar digamos essas respostas que já você espera mais ou menos dentro de um padrão perfeito professora uma pergunta da Silvia eu acho que entra um pouco você tinha comentado sobre o comitê de ética né sobre revelar os nomes dos entrevistados se é recomendado o que é mais recomendado o mais recomendado é não identificar as pessoas e se for passar por um comitê de ética realmente o anonimato é importante importantíssimo nossas pesquisas a gente evita colocar os nomes das pessoas embora muitos digam não tem problema pode colocar o meu nome lá a gente evita por questão ética e de repente até por questões jurídicas que podem vir com certeza Adriana Lennig pergunta em entrevista ao perceber grande nervosismo constrangimento o pesquisador pode ou existe algum critério de eliminação desses dados em específico Bom Adri que bom ter você aqui quando você está fazendo uma entrevista a gente sempre algumas pessoas têm uma percepção do outro mais do que determinadas pessoas quando você sente que a pessoa está nervosa o que você tem que fazer você tem que tentar sair daquele daquele assunto conversar sobre outras coisas buscar né elos para que essa pessoa interaja com você se sinta mais à vontade e aí você pode continuar a entrevista eu não acho que você tem tenha que eliminar essa pessoa da sua pesquisa acho que é uma forma muito mais do pesquisador tentar conduzir por isso que não é fácil fazer pesquisa qualitativa porque exige algumas competências que às vezes nem todos nós temos né algumas habilidades e que vai depender da minha experiência como pessoa de como eu vejo o outro de outras experiências que eu já tive para conduzir uma entrevista né de enfim é muito mais de você ter empatia do que conhecimento sobre o assunto né e obviamente que tem pessoas que vão ficar nervosas mas nem por isso elas vão deixar de dar a sua opinião eu não tiraria da amostra Adriana tem outra pergunta inclusive professora aproveitar na escala de Likert já percebi pessoas que defendem a escala de quatro posicionamentos induzindo a pessoa a não ficar em cima do muro porém já verifiquei outros pesquisadores que defendem a escala de cinco posicionamentos colocando o ponto neutro como uma variável a ser pesquisado qual a sua opinião ela aproveita e manda beijos e saudades beijos e saudades também de vocês Adriana bom primeiro né é um tipo é para questionários né com intenção quantitativa né então quando você tem uma intenção quantitativa existe uma corrente aliás existem duas correntes bem fortes que dizem olha o importante é que você faça com que o seu é a pessoa que está respondendo o seu questionário ela tome uma uma posição porque o neutro nem sempre vai te ajudar a ter uma uma resposta interessante para a sua pesquisa e daí elimino eu com os meus orientantes eu normalmente peço que eles deixem perguntas que não levem a ficar em cima do mundo que a pessoa tem que tomar uma decisão né existem outras formas que não a Likert né outras escalas que talvez fossem mais interessantes né que ajudariam a minimizar essa essa problemática Adriana né a escala Likert ela é interessante ela é muito boa mas de repente né dependendo da amostra que você vai trabalhar talvez não seja a mais indicada não sei se respondi isso aqui perfeito professora Adriana tem uma pergunta agora da Márcia ao trabalhar na abordagem sistêmica como analisar os dados depende o que você busca né então você pode ter numa análise sistêmica você pode ter uma coleta de dados vindo de entrevista de observação ou até de um questionário fechado e aí vai depender né do que que você busca e do que que cada uma dessas fontes de coleta tá te levando a ter como como resultado então por exemplo se você usar entrevista semi-estruturada você pode fazer uma análise de conteúdo se você usar por exemplo um questionário com questões fechadas aí depende do que que você vai fazer dependendo do como você vai estruturar esse questionário você vai usar determinada análise estatística pra isso né que pode ser até média mediana e etc como uma análise fatorial mas tudo isso vai depender de como você estruturou a resposta que você vai ter pra poder trabalhar e também se você usar por exemplo não usar entrevista mas usar uma observação então o protocolo que você fizer pra essa observação também vai ter que te trazer respostas e dependendo dessas respostas você vai ter uma análise diferenciada né então por exemplo se for analisar um um portal então você tem que ver o que você vai analisar nesse portal e as respostas podem vir tanto qualitativas quanto quantitativas né por exemplo quantos acessos quem são qual é o perfil de quem acessa enfim depende do teu objeto de estudo Obrigada professora eu vou passar pra pergunta agora da Vanessa Barros Pinho para análise de conteúdo tem uma média recomendada de entrevistados eu acho que eu já respondi isso né análise de conteúdo é pra você tentar aprofundar e tentar ver quais são as categorias daquele daquele discurso né daquela pessoa daquela narrativa dela né então é às vezes tem uma entrevista que leva duas horas né então você dentro dessa entrevista você vai ter que trabalhar muito bem pra ver o que emerge dali que é interessante pra você comprovar aquilo que você tá tá pesquisando né então não tem uma uma média né recomendada de entrevistados essa média recomendada de entrevistados vai depender do que você quer recolher né então às vezes né tem estudos aí como entrevistado mas pode ser um, dois, dez só não pode ser quarenta quarenta software pra análise de conteúdo então foi feito no mano a mano então isso também foi um erro entende tanto de mais quanto de menos professora agora eu não sei se tem mais perguntas aqui né mas tem a parte ainda né eu não sei se é exato são meio de quarenta deixa eu ver tem duas aqui tem do Irapuru acho que só ele mais o Marcos né isso então a gente encerra as perguntas isso é vamos lá então o Irapuru pergunta sobre as publicações se qualquer entrevista para futuras publicações do PPGI precisa passar pelo comitê de ética vai depender da área que você faz normalmente a gente agora está começando a tentar passar porque que a gente não passa não é porque a gente não queira que demora demais mas de doutorado sempre que a gente tem entrevistas a gente está passando entrevistas que envolve pessoas a gente está passando pelo comitê de ética mas isso se é por exemplo numa área da saúde não tem como tem que passar pelo comitê de ética porque depois você não publica eu tenho orientando lá detrás que a gente não passou e a gente não consegue publicar até hoje estamos aí dependendo para fazer publicação então é uma questão que tem que ser bem planejada para não ter problema mais tarde aí mais alguma uma outra pergunta e daí fechamos essa parte porque a gente já está quase no fim eu queria saber o que que eles conseguiram trabalhar sobre a relação dela com as tipologias acho que podemos passar então para a oficina né professora o que você acha é na verdade é uma tentativa de né as perguntas não vão parar mas a gente a gente pode né de repente estender um pouquinho e não tem problema nenhum posso depois responder as outras perguntas que ficarem pode ser assim então eu só queria retomar um pouquinho quem conseguiu ler o texto que foi encaminhado e tentar ver que tipo de entrevista era aquela era uma entrevista estruturada sendo estruturada qual era o objetivo daquela entrevista ali se em algum momento pelas perguntas vocês perceberam que tinha um foco mais direcionado ou um tema né que não estava bem explícito no início e depois foi sendo evidenciado pelo entrevistado e não pela entrevistadora que é um jornalista então seria muito mais nesse sentido de vocês tentarem pensar a teoria e olhar para algo né que seria a nossa prática né de olhar algo que já foi produzido e ver se é apesar de ser uma entrevista que não tem como objetivo uma pesquisa científica mas é uma entrevista né então eu queria ter um feedback de se alguém né conseguiu trabalhar isso então se alguém quiser participar alguém que tenha lido o texto quiser trazer né a palavra está aberta é inclusive pode abrir acho que para facilitar a Rafaela podemos até abrir o microfone da pessoa ele pode interagir não sei se você o que que vocês acham a maioria ela a maioria entrou como ouvinte né então não sei se eles conseguem eles não conseguem eles teriam que sair entrar novamente e habilitar os seus áudios mas seria possível é então os que não conseguirem podem fazer pelo chat o resto dá para a Débora pediu para você repetir a pergunta professora ah vamos repetir então foi encaminhado um texto de uma entrevista com a com o Dimas Covas não é tão atual né quando a gente estava preparando essa oficina e a nossa pergunta é qual é a relação da aquela entrevista com o conteúdo que nós trabalhamos hoje aqui na na nossa oficina né que tipologia de entrevista é essa é uma entrevista informal é uma entrevista com foco ou pauta é semestruturada é estruturada embora né como eu disse não seja uma entrevista que foi feita para com objetivo científico mas a gente pode é tentar fazer essa esse cotejamento entre aquilo que está produzido e que a gente vive lendo por aí entrevistas e a a nossa aula de hoje né não sei se ficou claro para a Débora Adriana deu a dica ali das pessoas apertarem o F5 que daí o próprio a RNP pergunta novamente se quer entrar com áudio ou pode participar por áudio fica mais fácil né bom professor eu acho que a ideia aqui da jornalista tudo bem professor Helena saudade tudo bem Marco saudade também bom dia bom dia pelo roteiro me parece uma entrevista semi-estruturada ela deixou um pouco à vontade né o entrevistado não sei se por uma questão provavelmente por questão de posição né do entrevistado mas parece que dá a entender que conforme foi avançando ela foi flexibilizando para abordar um núcleo de questões que são afundantes ela tinha a questão aqui de volume de produção de vacinas tinha a questão de compromisso né governamental para o combate e tinha a questão do próprio instituto por trás o instituto como um grande produtor de vacina e pesquisa etc então havia um núcleo percebe-se um núcleo mas percebe-se também que ela flexibilizou para abordar ou aproveitar para abordar esses pontos né com relação principalmente às variantes da vacina eu vejo assim se for para tipificar que ela seria semi-estruturada a tipologia né e ela procurou deixar o entrevistado à vontade e aproveitou da resposta dele para buscar outro tema isso foi o que eu consegui perceber aqui professora então Marcos na verdade acho que ela começou com uma entrevista estruturada vamos dizer assim e depois ela foi percebendo que a riqueza seria maior ou melhor aproveitada a capacidade de resposta do entrevistado e ela acabou abrindo e deixando para uma entrevista mais interessante semi-estruturada ou quase por pautas né o foco bem interessante isso e aí esses três núcleos acho que ficam bem claros os três núcleos que ela acabou aproveitando para abordar E a gente poderia dizer que teria um objetivo então a princípio você coloca como que o objetivo dela seria ver a produtividade né olha do Instituto o número de vacinas né parece que esse era o objetivo inicial e ao longo ela acabou indo para um lado diferente não é isso? é diferente até com o viés da intencionalidade do governante ou seja a intencionalidade política né eu acabo explorando um pouco isso também muito interessante estava tentando falar no áudio ali Mires pode falar Mires Oi professora eu também eu também percebi isso que começou realmente ela tinha um foco e ela foi abrindo as perguntas então ela não ficou estático naquilo que ela realmente queria e realmente foi mesmo ela abrindo esse o leque de perguntas ela não fugiu do foco umas pessoais ali que a gente percebe que ele deu algumas opiniões não tão opinião técnica mas também a opinião pessoal dele a gente conseguiu perceber na entrevista então partiu realmente da entrevista estruturada ela foi abrindo deixou ela deixou mais aberta a questão e eu gostei também do começo lá que ela faz a apresentação do que ela vai apresentar na entrevista e lá no finalzinho só no finalzinho ela apresenta o entrevistado diz lá quem se trata a pessoa então foi bem foi bem encaixado os temas foram bem encaixados em relação ao fluxo das perguntas o que vocês acharam que foi claro e lógico que ela iniciou com perguntas mais gerais e depois mais específicas daí ela foi para as menos pessoais e depois de certa forma para as pessoais como é que ela separou isso tudo os temas da pesquisa Oi Paulo pode falar posso na realidade assim eu achei que ela começou com as específicas falando sobre a produção de vacina e aí conforme ele foi respondendo ela foi para uma outra parte que foi a parte ali da se o Tantanha virar um centro de produção de vacina ou algo maior se tinha algum projeto maior e até depois ela foi até para fora do país o foco acho que seria mais na produção nacional aqui e ela acabou indo até lá para a África do Sul que o pessoal acabou parando a vacinação com a vacina de Oxford acho que ela meio que conduziu conforme as respostas do respondente talvez até ela tivesse uma sequência mas ela meio que trabalhou essa sequência na avaliação dela então se a gente fosse dizer que houve um preparo ela até se preparou mas acabou não sendo conduzida de uma maneira assim que levasse o entrevistado e depois o resultado dessa entrevista que foi a matéria feita partindo de perguntas gerais e depois as mais específicas então talvez ela tenha se preparado mas no momento de fazer a entrevista ela foi modificando talvez para aproveitar melhor o conhecimento do entrevistado muito bem mais alguma coisa Paulo não só isso exatamente isso rafaela ali no chat tem várias vários comentários depois se pudesse até nos ajudar fazer uma uma seleção das dúvidas e etc que as pessoas talvez não queiram se posicionar aqui no microfone e a gente vai fechando perfeito professora acho que o Milton também tinha ligado o áudio para tentar falar alguma coisa está vendo o Milton olá professora tudo bom estou com saudade de você nós também eu fiz um eu vi que tem algumas questões ela começa com quatro questões sobre dose ela vai discutir exatamente o cerne do Butan ela muda para planejamento ela muda depois para o apoio a vacinação ou seja ela vai mudando um pouquinho o roteiro quando ela entra na vacinação a entrevista vai na direção do questionamento da posição do fato do Butan se a estratégia de produção de investimento gasto foi a mais adequada envereda pela questão da produção do aumento da produção do plano de futuro e depois termina ela com a discussão das variantes das atualizações e coisa e com várias então ela tem um roteiro realmente que o pessoal comentou que vai dando uma mudada mas ela pinça um ponto disto ao longo disto não é o cerne da pesquisa dela mas aparece na questão na entrevista a questão da interferência política que ela coloca em destaque colocando como como o título da da entrevista ou seja ela destaca um elemento dentro daquela construção eu acho que obviamente ela não era ingênua a pessoa que fez a entrevista não era ingênua isso ia aparecer de alguma maneira mas ela como apareceu muito claramente recebeu um destaque a entrevista não é sobre a interferência política mas é estar no contexto ela pinça esse contexto para dar um destaque e nos faz ler a entrevista a gente lê primeiro o título e depois você lê a entrevista já com essa ela induz a gente de alguma forma o que faz parte do jogo muito bem Milton exatamente isso como eu disse no início não é uma entrevista científica entrevista de jornalista e dentro do objetivo do jornalista acho que está perfeito a gente trouxe porque eu acho que teríamos que ter alguma coisa um elemento para a gente tentar minimamente mesmo que de forma virtual fazer algumas algumas análises daquilo que a gente trabalhou teoricamente com vocês ou mesmo no sentido de dar alguma prescrição de como fazer mas perfeito é isso mesmo e claro que aí o que ela fez ela fez uma análise do conteúdo e chamou para a cabeça da matéria aquilo que ela considera ou que o meio de comunicação para o qual ela trabalha que eu não me lembro eu acho que era o UOL ou Folha de São Paulo não lembro talvez gostaria que tivesse então a cabeça da matéria te leva a trabalhar com isso então bem bem interessante essa parte uma jornalista uma jornalista de formação professora na palestra então hoje a Nicole ela comenta que na verdade ela é uma jornalista de formação e identificou essa metodologia típica desse tipo de entrevista então talvez embora como a Zeni de Sá colocou também e que eu também percebi pela leitura que talvez a jornalista já tinha essas intenções esses objetivos antes de e depois foi para as mundiais e a questão da interpretação vai depender de como nós vemos esse mundo aquilo que nós queremos ver ou não queremos ver queremos ler ou não queremos ler então quando nós trabalhamos com pesquisa científica a gente tem que pensar na justificativa por que que nós estamos fazendo isso quem que nós queremos atingir e efetivamente fazer o trabalho atendendo os objetivos e justificando o porquê desse trabalho que é um outro foco então a nossa entrevista ela terá um cunho de científico para sustentar aquilo que nós queremos comprovar então temos que buscar sabiamente as respostas das pessoas então os nossos entrevistados são a nossa fonte de informação então a gente tem que ter habilidade para conseguir coletar as informações para comprovar seria basicamente isso alô eu estou com um pouquinho de problemas aqui eu tenho que falar mais alguma coisa caiu um pouquinho para mim caiu um pouquinho para você professor oi Felipe estão me ouvindo agora estamos deu uma travada né mas a gente cai e levou é isso aí não o que eu coloquei foi que se vocês tinham visto mais alguma coisa no chat que gostariam que a gente realçasse mais alguma alguma interferência alguma colocação de participante estou à disposição é a gente conseguiu fazer essa as entrevistas né as entrevistas estou até falando entrevista a gente conseguiu atender bem as respostas ali as perguntas a gente estava analisando né as análises foram realmente nesse sentido que a professora colocou de que houve essa essa mudança do caminho na entrevista né mas a gente tem que considerar que o objetivo ali era uma entrevista de uma perspectiva de jornalística né então então isso muda um pouco a forma mas para uma pesquisa a gente pode analisar isso de uma forma diferente um pouco certo aproveitando a professora tem mais alguma coisa que você tem uma pergunta no facebook Felipe quer colocar vocês me dão dois minutos dois minutos com certeza professora aproveitar a a Helena para divulgar aqui olha lá que linda vai lá show papai aproveitar e divulgar em breve a primeira defesa de doutorado do PPGGI do orientando da professora Helena né o Balbino todos estão convidados dia 20 do 4 às 10 da manhã pela sala da RNP depois procurem saber o link né é importante ressaltar para quem está aqui presente quem está no facebook o PPGGI nos seus mais de 10 anos né tem a sua existência a professora Helena que foi a idealizadora e a lutadora para que o PPGGI nascesse em 2007 e depois é um pouco mais à frente também trabalhou no projeto é do doutorado então é um orgulho danado para nós é que fazemos parte do PPGGI acompanhamos a trajetória dela como pesquisadora como cientista nessa área de ver nesse momento ser coroada com a defesa do Balbino principalmente por ter sido ela idealizadora do projeto do da existência do nosso mestrado e doutorado em gestão da informação professora em nome da da coordenação já agradeço e felicito a professora e ao Balbino por esse momento imagine a Carminha não fiz nada sozinha vocês todos fizeram na verdade a gente só tinha a intenção muito grande de fazer as coisas acontecer e quando a gente tem essa intenção e tem pessoas que querem o que eu digo sempre a gente só faz aquilo que a gente quer que realmente seja feito e foi um trabalho coletivo a gente só ajudou a dar o pontapé mas eu agradeço de toda forma de qualquer forma as palavras da professora Carminha que eu sei que são do fundo do coração e minha amiga do peito mas em relação a defesa do Balbino é mérito dele está defendendo um ano antes é mérito totalmente dele e a gente está muito feliz por ele claro que a gente nem esperava que fosse o primeiro porque falta ainda um ano mas estamos felizes e também aflitos por ser o primeiro Deus me livre olha a régua que tem aí a responsabilidade a gente acaba ficando com o medão de ser o primeiro talvez fosse melhor ser o segundo o terceiro o quarto mas enfim calhou de o Balbino terminar e vamos fazer a defesa então agradeço as palavras da professora Maria do Carmo e gostaria agora de retomar aqui para a gente tentar ver ainda se tem algumas questões que não foram respondidas alguma coisa que a gente possa ainda comentar e só antes queria dizer que hoje à noite tem a oficina sobre análise de dados qualitativos que o Balbino o futuro doutor estará apresentando para vocês ele vai usar exatamente essa essa entrevista ele já fez as pré-análises e quem puder se já se inscreveu quem puder participar a gente agradece então eu fico à disposição agora para algum outro questionamento e espero que a gente tenha conseguido ajudá-los aí a fazer uma reflexão e pensar um pouquinho pragmaticamente nas nossas pesquisas então é um assunto que ele não se acaba aqui inclusive o próprio a gente da própria organização percebeu essa necessidade de fazer com que ele se estendesse para mais uma oficina e agora a gente vamos respeitar o horário de meio dia para que outras pessoas que tiverem interesse em continuar essa discussão professora acho que podem continuar fazendo as perguntas mas outras pessoas que talvez tenham algum compromisso meio dia a gente pode encerrar só um pouquinho Felipe que a menina que quer as referências daí vocês passam eu mandei em pdf eu vou fazer o seguinte eu vou encaminhar para o e-mail de todos novamente a apresentação professora da professora me encaminha e daí eu mando as apresentações para todos eu te mandei já no teu e-mail está em pdf pode mandar para eles ok vai ser encaminhado para todos os e-mails dos inscritos no evento aproveitando aqui para dizer a segunda palavra-chave a segunda palavra-chave é coleta a segunda palavra-chave é coleta lembrando que a primeira palavra-chave era qualitativo houve uma confusão no chat ali com a palavra da sessão anterior então nós temos essas duas palavras-chave professora gostaria de agradecer a sua disponibilidade poder participar eu peço desculpas a outras perguntas que existem aqui porque várias pessoas têm as suas pesquisas e têm seus elementos específicos eu sinceramente eu recomendo que vocês façam contato com a professora Helena para explicar maior o contexto porque às vezes uma pergunta vem num sentido e a gente acaba entendendo de uma outra forma a professora responde e a gente fica sem saber se respondeu mesmo ou não e daí fica naquela agonia mas assim eu recomendo entrar em contato com a professora tem muitas questões ali que eu vi que são questões relacionadas a pesquisas dessas pessoas eu peço agradeço a disponibilidade da professora muito boa oficina obrigado e aproveitem o SIDIP quem precisar rever as apresentações está no Facebook na página do PPGI aproveitem os próximos eventos estarão sendo disponibilizados no PPGI mesmo para quem não fez a inscrição então obrigado a todos quem quiser continuar fazendo perguntas professora, professora continua mais uns minutinhos? Posso continuar sim mais uns minutinhos inclusive eu ia pedir Felipe que vocês salvem o chat porque de repente a gente também pode depois ver alguma coisa mais específica daí eu passo para vocês vocês encaminham para eles pode ser? Tá bom pode ser tranquilo professor e eu posso ficar sem problema nenhum já quero agradecer o convite Felipe, Alex e toda a comissão Carminha, Rodrigo espero que a gente tenha conseguido trabalhar um pouquinho com vocês muita informação a gente tentou deixar mais um tempo maior para que vocês pudessem interagir mas nunca é o suficiente e esperamos que vocês aproveitem no futuro nas pesquisas de vocês claro que quem está entrando agora no programa vai demorar um pouquinho a usar essas informações mas estamos disponíveis disponível para qualquer esclarecimento e mais uma vez obrigado a todos obrigado pelo carinho pelo vir algumas palavras ali rapidamente no chat obrigado a todos e estamos aí à disposição de vocês então tá bom quem tiver perguntas pode mandar as perguntas no chat Rafaela você vai continuar acompanhando infelizmente eu preciso sair também vou encerrar a transmissão no Facebook obrigado a todos sim Felipe obrigada a você pela parceria e aí